E agora que você ficou noiva, como que a gente vai fazer? Ai, eu vou dar um jeito, porque eu preciso do dinheiro dele, né? Então, não tem como a gente separar agora. Mas você vai ter coragem de casar mesmo? Ué, eu tenho que casar pra pegar o dinheiro dele, né, amor? Ai, ele é tão bobo e inocente. Peraí, aquele ali é ele, minha prima. Inocente? Não, você para de me falar. E aí, como é que tá o noivado? Ah, tá até complicado de falar, viu? Ah, por quê? Minha prima é tão legal. Ela cobra. Bom dia, de vocês. Obrigada, amor. Ah, eu falo nela. Alô, oi, amor. Oi. Onde é que você tá? Aqui. Aqui, aonde? Não, não tem caso. Tem como mandar uma foto de agora? Uma foto? Claro, claro que tem. Tá, tá. Vou desligar aqui, eu já ativo, vou botar umas coisas pra uma mensagem. Tá bom, tchau. Não, mas eu tô usando ele. Não, gente, já eu te devolvo. Ué, mas moço, eu preciso do link, cada um não vou receber. É rapidão. Já eu vou te devolver. Vou tirar aqui. Aqui pra você ver. Tem nem rogão nessa cara dele. Coloca ele ontem. Não tem rogão nessa cara dele pra pegar ele lá. Não tem rogão nessa cara dele. Muito obrigado, hein, moço. Amor. Ai, meu bem. Vamos ter que ir embora, sua primeira vez. Confia aqui. Ah, e Nayana ensina Nayana. Esse aí tem que estragar tudo. Não vai dar pra nós sair pela frente, não. Tipo, acho que ela já sabe pra nós estar aqui. Vou ter que sair fugida. É. O que vocês estão fazendo aqui? É o que te pergunto. Eu que pergunto pra vocês. Eu que pergunto pra você. Você não tem vergonha na sua cara de estar me traindo? Não, calma. Não é o que você tá imaginando. O que que é, então? Me fala. É a sua prima. Nós só veem que comer... Principalmente você. Por ser minha prima, você deveria ter o senso, né? Vai, Nayane. Só outro discurso pra falar. Pois é. Você tá me traindo. Você não tem vergonha na sua cara, não. Eu te liguei e você teve coragem de falar que tava em casa. Você não tem nem um pingo. Um pingo de senso. Porque a gente tá noiva, a gente vai casar. Você nem sequer se deu o respeito, né? Não vai falar nada, não? Vai ficar calado? Falar o quê? Não tem nada pra falar, não. Acho que é isso mesmo. Ah, é isso mesmo. Só isso que você vai falar. E você? O que que você vai falar? Engraçado, né, Nayane? Você só fala da gente. Mas e você? O que que você tá fazendo com a Fabrícia aqui nesse restaurante? Não tem que inverter a situação, não, viu? Porque a gente vê só pra me acompanhar. Porque a gente ama o todo. Engraçado, né, pininha? Não fui eu que vi, né? Você se agarrando no sofá mais do Fabrícia semana passada. No maior love. Ou eu tô maluca? Nossa, não é a gente separa a vida. Eu vou ficar com você. Você quer que eu tô procurando uma noite, né? Amor, mas eu preciso ficar só com ele pra eu poder pegar tudo. Você quer que eu tô procurando uma noite. Eu sei que você mesmo. que a Maíra não foi preocupado com a nossa cliente aqui. Eu não vou negociar, porque eu mereço referente, até o momento que ele falou. Que história é essa? O que você tem a me dizer sobre isso? E o seu também, você é meu melhor amigo, cara? Nossa, que amigo, hein? Você é mal tamado que você já é. E outra, eu não tava caro nele não, ele é seu melhor amigo, você acha que ele fez isso com você? Claro que não. Ela não deu ideia de mais nada, nem de ninguém. Ele falou a verdade. Não vai falar nada, só tá calado. Meu amor, eu não fez isso com você. Solta a mão de mim. Eu não fiz isso. Só tira a mão de mim. Para com isso, não. Vamos fazendo isso com o meu melhor amigo. Você fica causando intriga? Não consigo nem olhar na sua cara, sei que essa cara... Não, 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 não. Mentira dela, não. Não, tira a mão de mim. Não quero te ver nunca mais na minha vida. Isso é muito interessante. Você acha que eu não sei que você tá comigo só com conta de dinheiro, por conta da fama. Você sabe que eu te amo e que eu não... Você tira a mão de mim e não fala que me ama não. Você me usa as palavras. Cala a sua boca. Tudo que você falou pra mim então é mentira? Eu não quero você não, eu quero ele. Estou pegando ela mesmo. Falei que eu vi eles no sofá. Ela falou pra mim e estava com você só por conta do dinheiro. Agora essa palhaçada aqui na frente dele... É mentira, amor. Você tá mentindo. Para de mentir, Fabrício. Dá licença daqui. Você quer saber? Se ele não te quer, você vai ficar sozinho comigo que você não vai ter mais nada também. Tá, sai daqui, vai. É mentira dele, amor. Não acredita nele. Não, não viaje em mim não. Eu vou embora daqui também. Olha que você fez. Vamos. Tchau. Isso não vai ficar assim. Não vai. Moça, com licença. Me empresta esse copo de água, eu já te devolto, tá? Não, mas eu preciso do copo. Não, é rapidinho. Muito obrigada. Você tá louca? Você que tá louca de roubar o meu namorado. Você tá maluca? Eu ia me casar com ele. Eu quero saber se você ia casar. Você ia casar. Calma sua boca. Como eu tô falando com você? Acorda pra vida. Acorda pra vida. Nós dois acabou. Eu não quero saber. Acabou, foi tudo. Engraçado. Na hora de você estar agarrando o Fabrício no sofá. Você não lembra do Eduardo. Não lembra de amor. Não lembra de carinho. Não lembra muito menos de noivado. Engraçado o que? Você é da minha família. Como você tem coragem de pegar o meu namorado? E você é o meu melhor amigo. Eu só tô te retribuindo o que você deu pro Eduardo. Você gostou? Tudo que você faz da vida te traz de volta. Amor, dá uma hora pro pessoal louca. Como é que as idosas que você vai ficar comigo? Eu já fiz essa escolha há muito tempo. Beleza. Fica com ele então. Faça bom proveito.